O meu nome é Mário Ernesto Giroldo Valério, eu sou professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe e sou coordenador do Centro Multiusuário de Nanotecnologia da UFSS, que é onde fica instalado o microscópio de transmissão que vocês veem aqui atrás de mim. Esse equipamento é um microscópio eletrônico de transmissão, o que permite fazer imagens de alta resolução de sistemas diversos, desde sistemas biológicos, polímeros, até amostras de material mais duro, cimento, rochas e metais, enfim. É um equipamento para a microscopia eletrônica de transmissão multipropósito, então ele atende diferentes áreas de pesquisa da universidade. O financiamento FINEP, que serviu para adquirir este equipamento, junto com os equipamentos de preparação de amostra, ele foi fundamental porque o Centro Multiusuário de Nanotecnologia, ele já contava com dois outros microscópios de varredura. Então, a gente não tinha um microscópio de transmissão e não existia microscopia de transmissão no estado de Sergipe e nas regiões próximas, nos estados próximos, que o que obrigava a gente, quando precisava microscopia de transmissão, recorrer a outros centros. A FINEP é a financiadora de estudos e projetos, é a grande agência do governo federal que apoia a infraestrutura e vem apoiando a infraestrutura nos diferentes centros de pesquisa no país, nas universidades. Sem a FINEP, nesses últimos anos, o país não teria atingido o estágio em que ele atingiu na qualidade das pesquisas, nos trabalhos, na infraestrutura disponível aos pesquisadores, aos alunos de pós-adoação, enfim, toda a ciência brasileira estaria muito comprometida sem o papel da FINEP. Esse equipamento, como o nome do centro diz, é um centro multiusuário de nanotecnologia, o que significa que ele atende a todos os pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe. Atualmente, nós temos, usando os três microscópios, mais de 140 projetos em desenvolvimento, nos três microscópios e atendendo diferentes áreas da Universidade Federal de Sergipe. Mais de 25 unidades, entre departamentos, centros de pesquisa, programas de pós-adoação, utilizam a infraestrutura desse laboratório. Nós temos pesquisas desde arqueologia, odontologia, diversas áreas da engenharia, nas ciências básicas, nas áreas biológicas, na área médica, basicamente todas as áreas do conhecimento existem em trabalhos de pesquisa, sendo efetuados projetos de pesquisa atualmente em andamento neste centro. Vários dos trabalhos executados aqui deram origem a artigos científicos publicados em revistas internacionais, dissertações e teses. Então, muitos trabalhos. A última contagem que a gente fez foi mais de 40 teses e dissertações, já foram originados com trabalhos de dentro, feito aqui, ou seja, parte dos resultados são originários de imagens e de análise de amostras feitas aqui no laboratório. Nós que trabalhamos com pesquisa, a gente trabalha muito com projetos de colaboração com outros pesquisadores em diferentes instituições. E nós vemos que o financiamento da FINEP é crucial para garantir o funcionamento dessa infraestrutura de pesquisa. Então, é muito importante a existência da FINEP e é muito importante que ela continue existindo com uma das linhas de financiamento sendo o apoio à infraestrutura de pesquisa do país. Que isso é uma coisa fundamental para o futuro, é a melhor herança que a gente pode deixar para o futuro do país.